E aí galera, eu sou o Fabio Macarrão Itá no ar, mais um programa Show Total! E não se assuste, eu tô aqui só como convidado, o que interessa é que o programa continua muito bom, certo? Hoje vamos ter a apresentação da Bruna Repeto e o seminário de Violano Sousa Lima, com o certo de Paulo Martelli e recitais de Franciel Monteiro e João Luiz R. Lopes. Show Total tá no ar! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 A música ao vivo é a vida do artista e isto acontece no Souza Lima, a sua escola de música. Cursos livres, curso técnico, curso de áudio, prática de bandas, faculdade Souza Lima e Berkeley e muito mais. Não perca tempo, venha conferir. Acesse o site www.sousalima.com.br e saiba o que o Souza Lima pode fazer por você. O curso dinâmico de áudio tem como objetivo transmitir aos seus alunos todos os fundamentos de áudio na teoria e na prática do básico ao avançado. Se você está à procura de uma mudança de profissão saudável, se você toca um instrumento musical e gostaria de ingressar na área de produção musical, ou ainda se está cursando rádio e TV e procura um complemento para a sua futura profissão, venha aprender a trabalhar com a gente. Para maiores informações acesse o nosso site www.cdaudio.com.br ou ligue para 011 3887 6596. E vocês ficam agora com um trechinho do seminário de violão do Souza Lima. Tudo bem? Não curto muito bem. Amém. 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 A editora HMP é hoje a maior editora de revistas musicais da América Latina. Ela produz 6 títulos mensais. Cover guitarra, cover baixo, bateria e percussão, teclado de áudio, home studio e Valhalla. Além disso, ela produz métodos didáticos, videoaulas em VHS, DVDs e guias ilustrados. Todas as revistas trazem as últimas novidades em equipamentos, matérias técnicas, transcrições, exercícios e entrevistas exclusivas. Conheça todos os produtos da editora HMP visitando o site www.editorahmp.com.br ou ligue 011-3839-2777 para mais informações. Faça seu DVD com quem sabe. Jope Produções, coberturas de show, DVDs ao vivo, home video, videoclip. A Jope é o produtor dos programas TV Corsário, Show Total e Slivers Alternativi e trabalha em parceria com diversas bandas e casas de rock and roll, Angra, Corsos, Transfiction, Monster, Torture Squad e também a sua banda. Entre em contato e tenha seu evento em DVD. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Amém. 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 Vem estudar com os melhores. Souza Lima, a sua escola de música. Cursos livres, curso técnico, curso de áudio, curso de produção, e incluindo curso de Faculdade Sousa Lima e Berklee Onde você faz dois anos no Brasil E dois anos na Berklee E tira um Master Degree Internacional Além de tudo isso, aulas de Teoria Harmonia, Improvisação Arranjo, Prática de Bandas E muito mais Não perca tempo, venha para o Sousa Lima Venha você também conhecer o curso Dinâmico de Áudio Nosso curso é dividido em 3 níveis A carga horária total é de 120 horas Em 2 meses e meio Com aulas de segunda a sexta-feira Fazem parte do programa do curso Conceitos básicos do som Microfones, distribuição do som Mesas de som, periféricos Concepções avançadas de áudio Plataformas de gravação Gravação com banda ao vivo Mixagens, plataformas MIDI E áudio digital Para maiores informações, acesse o nosso site www.cdaudio.com.br Ou ligue para 011-3887-6596 Orelha, tchau! Oh, baby Send us out to the pretty little girl in the red dress If the team is walking Baby, won't you look my way If the team is walking Baby, won't you look my way I'm a woman, won't you look my way Won't you look my way I'm a woman, won't you look my way À, mv'm you说 wie her